A Polícia Civil de Presidente Dutra está investigando o homicídio registrado na última segunda-feira aqui na cidade. A polícia trabalha com a hipótese de execução que teria sido motivada pelo crime de agiotagem. Nós iremos conversar agora com o delegado Marcos Vinícius do 1º Distrito Policial, que irá passar mais detalhes sobre o caso. De funcionários lá do estabelecimento, restaurante, informam que dois indivíduos chegaram numa moto, foram diretamente até a vítima e dispararam cerca de 3 a 5 disparos contra a vítima. A atividade de empréstimo, ajudo, conhecido como agiotagem, então assim, é uma gama muito grande de elementos que podem levar a motivação do crime. Em primeiro momento não colaboraram até pela questão do luto, então ainda está muito aberto sobre a possibilidade, motivação e autoria desse crime. O motivo da execução também não está descartado e está sendo averiguado. A polícia já tem algum suspeito que está sendo investigado? Suspeito, nomes propriamente ainda não. A gente trabalha primeiro com as possibilidades para depois tentar chegar especificamente à autoria do crime.